Olá, bom dia! Estamos iniciando mais um Líder Piauí. Trabalhar com excelência e sempre buscar o melhor para oferecer um serviço de qualidade. São atitudes adotadas pelo entrevistado de hoje. Tiago Aires se destaca na área de cirurgia, onde contribuiu com a autoestima de seus pacientes. Aos 23 anos, Tiago Aires Holanda formou-se em medicina na Universidade Federal do Piauí. Fez residência médica, em cirurgia geral, também na UFP. E logo após partiu para o Rio de Janeiro, especializando-se no serviço do cirurgião plástico mundialmente conhecido, professor Ivo Pitangui, onde aprendeu e atuou na cirurgia plástica por 3 anos. Tendo voltado em 2012 para Terezina, é proprietário de uma clínica privada que leva o seu nome. Presta serviços voluntários no setor público, realizando cirurgias reparadoras e é professor de cirurgia na Uni Nova FAP. Atualmente, o cirurgião dedica-se ao mestrado em Ciências e Saúde na Universidade Federal do Piauí. Coordena na faculdade que leciona uma liga de cirurgia plástica, uma espécie de grupo que reúne-se quinzenalmente para desenvolver estudos e atividades relacionadas com a especialidade. O médico é membro da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica, membro especialista em cirurgia plástica pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e membro adjunto do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Membro efetivo da Associação de Ex-Alunos do Professor Ivo Pitangui. E é com o doutor Tiago que eu converso agora, aqui nessa manhã. Doutor Tiago, muito obrigado pela sua presença aqui no Lida Piauí. Eu que agradeço mais o convite. Primeiro eu quero parabenizá-lo pelo trabalho desenvolvido, pela autoestima dos seus pacientes que você tem elevado aqui no nosso estado do Piauí. Eu sei disso, sei muito bem. Mas vamos falar um pouquinho dessa tua trajetória. 23 anos, já se tornou um médico, já buscou aí uma carreira diferenciada até na área de cirurgia plástica. Como que começou isso? Na verdade, nos formamos cedo, em uma carreira bastante cobiçada pelos jovens do nosso estado, que é a medicina de um modo geral. E de modo que me formei cedo, mas a trajetória também é longa. Então, para você se tornar cirurgião plástica, você tem que fazer duas residências. Uma em cirurgia geral, mais dois anos de formação. Em seguida, cirurgia plástica, por mais três anos. Ou seja, mais cinco anos aí. Mais cinco anos aí, né? Mais cinco anos de estudo. Acrescentar mais um aí, como cirurgião geral trabalhando antes da plástica, né? Mais seis anos. Doze anos aí, correndo. Doze anos estudando, se preparando. É isso aí. Realmente, para começar a atuar profissionalmente. Exatamente. Para começar profissionalmente. É muito comum as pessoas que buscam essa área da medicina, buscarem também se desenvolver como um ícone naquilo que se propõe. Você buscou logo estudar como o melhor do país, né? Professor Ivo Pitangui. Como foi essa experiência lá, Tiago? Na verdade, eu me sinto realmente agraciado e abençoado por ter te dado essa oportunidade. Porque quando eu comecei a ter contato com a cirurgia plástica, ainda que no HGV, eu convivi com um cirurgião das antigas. O professor Walton Brandão. É um cirurgião plástico. Está lá em Piripiri. E ele me contava muitas histórias do professor Ivo Pitangui. A partir dele, eu tive esse contato. E quando ia na biblioteca da Federal estudar para a residência, eu me deparei com um livro do professor Ivo Pitangui. Uma autobiografia dele, né? Que ele fazia, que ele chamava Direito à Beleza. Porque ele fez agora uma nova biografia, chamado Viver Vale a Pena, né? Que ele já no finalzinho da vida, ele reescreveu aquilo dali, né? Então, aquilo dali certamente foi um fato que norteou a minha vida. Então, fiquei muito feliz em ter tido a oportunidade de conviver com o professor Pitangui. O que você mais aprendeu, além da especialidade, mas como ser humano? O que você mais aprendeu ao lado dele, essa convivência com ele? Eu acho que isso foi o mais importante. Às vezes a gente encontra com colegas médicos e eles percebem um pouco disso, porque o que é praticado lá, não por ele, mas por todos os seus discípulos que passam os conhecimentos para a gente, é esse lado, além da medicina, né? Além da cirurgia. Então, é claro que a gente teve um desenvolvimento muito intenso com relação a técnicas cirúrgicas, ao ato operatório, mas também a gente aprendeu um pouco desse conceito de vivência, uma coisa quase que filosófica, de repassar os conhecimentos, de fazer as suas atitudes também para com o próximo, de um modo que a gente assimila isso, que não passa a fazer isso por uma hipocrisia ou para aparentar alguma coisa para a sociedade. A gente vê que isso tem retorno de certa forma. Até porque você está lidando com a autoestima, né? Sim. Hoje, na sua atividade especificamente, você lida com sonhos de se tornar mais belo, de melhorar alguma parte do corpo ou outra. Isso são sonhos muitas vezes, né, Tiago? É, isso vai de encontro com o pensamento moderno, que teve realmente esse impulso pelo boom da cirurgia plástica, mas que a própria Organização Mundial de Saúde, ela preconiza isso. Então, saúde hoje em dia não é definida apenas como um bem-estar físico, a ausência de doença. Sim. É um bem-estar físico, mental e social. Quer dizer, o indivíduo, ele se sentindo bem consigo mesmo e perante os outros, perante a sua sociedade, isso também significa um conceito de saúde. Isso é importante. Mas aqui no Líder Piauí nós temos a tradição de não mostrar apenas os líderes hoje. Obviamente você é um profissional de sucesso, um líder na sua área, mas eu quero voltar um pouquinho na tua trajetória aí. No teu período de escola, na tua infância, onde que você viveu essa infância? Eu vivi a infância aqui em Teresina. Teresina mesmo. É, eu gosto de brincar para pacientes minhas que perguntam se eu sou de fora, não, sou teresinense da Gema, né? É. Família do meu pai é de Picos, e aí da minha mãe de Amarante, mas eu nunca tive tanto contato com essas duas cidades, né? Foi mais Teresina. Vivia aqui em Teresina, basicamente. Você estudava onde? Quando criança, quando adolescente? É, eu bem pequeno, eu entrei em algumas escolinhas que minha mãe colocava, não me dei bem, mas ainda no tempo do Jardim 2, eu entrei na escola Dom Bosco, né? Sim. E ali na escola Dom Bosco, eu... Tia Alda. Tia Aldinha, né? Como a gente falava, né? Tia Aldinha. Tia a vovó Alda e a Tia Aldinha. E dali, realmente eu estabeleci um círculo de amizade que eu perpetuo até hoje. Então, para você ter ideia e fazer um paralelo, esse é um dia que nós estamos aqui dando a entrevista, fazendo essa gravação, que é o dia que eu me dedico também a essa parte acadêmica, de dar aula. Geralmente no finalzinho da tarde, esses meus amigos de escola chamam para a gente sentar aqueles 15 minutos ali, tomar um café, trocar uma ideia, relaxar, né? Isso é importante. Eles até brincam. Não, não, não necessariamente é um... São amigos de infância? Amigos de infância, do tempo da escola. Do tempo da escola. Estamos até hoje aí. Todo mundo pai, pai de um, duas crianças e estamos aí até hoje. Isso é legal. Isso é importante manter isso, né? É. Quem foram os teus líderes nessa época de escola? Quais eram as fontes que você bebia? Quais foram os teus maiores exemplos que você teve? Eu não posso fugir do exemplo familiar, né? Sim. Então, eu acho que eu tive um excelente ambiente familiar. Eu convivia com uma mãe extremamente dedicada à minha formação, aquela pessoa que me levava. Que cobrava, né? Que exigia de ética. E um pai que gostava muito de leitura também. Estava sempre em casa ali, lendo o livro, passando aquilo na hora do almoço, os ensinamentos que fazia. Era o que mais cobrava no período de escola. A gente até brincava. A gente tinha um acordo quando eu passei naquela fase... Hoje, ensino médio, né? Eu acho que já até mudou o termo novamente, né? É, não tem mais ensino médio. E nessa época, eu lembro que as aulas eram somente à tarde, né? Então, eu passei um período que eu estava gostando de acordar um pouco tarde e o pai é que ia lá cobrar e exigir, né? Então, ele até fez um acordo comigo e disse, ó, vamos fazer um trato. Está bem aqui o livro de física, né? Responda todos os exercícios. Pode fazer isso aqui que eu não estou nem preocupado com suas notas naquela determinada prova. Quer dizer, ele estava visualizando ali na frente, né? Estava visualizando o vestibular. Não estou dizendo que isso é uma receita que o aluno tem que seguir, né? Eu estou dizendo que é uma forma que a gente... Uma estratégia que você usou. Uma estratégia que ele usou, na verdade, né? Eu era um adolescente, não tinha totalmente a definição das coisas. Mas eu agradeço realmente e não tenho dúvida que os grandes líderes eu tive em casa. No âmbito familiar ainda, eu tive um avô que era cirurgião, o pai de minha mãe, que tinha uma grande fama aqui também em local, né? E não posso dizer que isso aí não influenciou talvez a minha formação como cirurgião. Claro. Acabou aí influenciando de alguma forma, né? Sim. Bom, nós temos um quadro, Tiago, dentro do programa chamado Roda da Vida. Roda da Vida. Oferecimento INEX. Instituto Nacional de Excelência Humana. Procurando um instituto de PNL? Venha para o INEX. O objetivo da Roda da Vida é que você possa se auto-avaliar, né? Certo. Fazer uma possibilidade de separar sua vida em algumas áreas e se dar nota nessas áreas. Vou pedir que você preencha a sua Roda da Vida, a gente vai para o intervalo, e eu volto para conversar um pouquinho sobre o resultado da sua Roda da Vida, tá certo? Combinado. E você que está nos assistindo, continue com a gente. Daqui a pouco eu volto aqui com o Dr. Thiago Ayres. E aí E aí E aí E aí E aí